Essa bitch tá no laudo, acho que ela que é brau Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash no epau Jogo diamante mais caro na bi, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo, acho que ela que é brau Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash no epau Jogo diamante mais caro na bi, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Posta meu som no stories, mostra pra Nicole Bals Cê tá pagando de mal, já matei o lobo mau Bala com bala no wall, peguei um wheezy na bloc Mano eu só pulo esse pó, vou ser criado com a avó Juta os malote, monta na hornete, jujo no rosto, glock na cintura Vira na esquina e se esconde no beco que é estreito, não tem espaço pra viatura Ninja bandido, vê cê não esquece, pega esse quilo, deixa entregue Leque portando, só novo mar de ela, pode tentar mas cê nunca me pega Entro na vila comigo sem medo, meu mano passaram pra cá logo cedo Mano cê sabe que nunca fui pego, que faço por mim, nunca quero o exemplo Deixa que isso tudo se resolve, quem que disse pra mim que isso nunca pode Pega o bloco, junta tudo com o malote, quem não gosta disso mano se explode Passa meus sonhos no stories, mostra pra Nicole e paus Cê tá pagando de mal, dá uma trepura pro mal Bala com bala noitem, não já cansou de bauman Só uso a marca do spa, estou da minha gangue também Essa bitch holandesa, bloco de cem na minha mesa Pete a cortina malito, próximo ano setenta Quase de dropenga, mas um Swag, Swag 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 Sei trepe, repepe, f50, p50 Pesh, f50, f50 Claro, claro, claro... Si compartilhando camara... Olha pra mim copiar isso aqui, olha pra mim tenta fazer melhor Mano eu to brabo, e sem fazer diz Olha essa bicha por tudo no wall Fez uma story marcando o crime Como é bandido sem porte de gló Roda a Nicole e dança nessa aqui Toda molhada é ela que fala Mas eu vim com os amigos, isso assim Só de flip, eles pi, é o crime O mais brabo, sem dó, minha bique Cê pede pra mim, te eu te fico E os kit e os drink, te coloco no vlog Pega aí, essa aqui, tô aqui, diamante E essa aqui, no meu limpo, isso já congelou Recadinho que fiz e caí, bem aqui Fiz subir, quem não tá, foi o clique Matou, essa bitch é Madonna Eu sou Tupac, rola minha grana Sem vender crack Rumo mais bandido, de toda recade Eles aceitam, mas é verdade Olha pra mim, fiz de freestyle Liga pra mim, talvez se pode Eles tão fracos, eu tô mais forte Foge daqui Espera no morro que eu tô chegando Malote tá junto, nem já tá esperando Foi assaltar banco, chegamos atirando Perdi dois na fuga, mas segue o plano Dinheiro no quilo que eu tô rachando Polícia me viu, eu joguei pro subano Passei de fuzil e tem festa no morro Um trap facinho que o clima é o do Essa bitch tá no laudo Acho que ela é que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, não é pau Jogo diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim, do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo Acho que ela é que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, não é pau Jogo diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim, do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Não dá para esperar